Seguinte, acho que nós todos, inclusive vocês, sentem a falta do Marcelo em cima desse palco, junto com a gente. Mas a gente não quer lamentar a falta dele, sim celebrar a presença dele nas nossas vidas, através da presença da Alice Fromer, filha do Marcelo, que vai tocar pra gente na música dele toda a cor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Escreve essa cara para a minha Mas a vida bonita vê a gente arrisca A mãe amada não estava doce para a minha Mas será que a mãe que desce a sua vez Me dê tudo e me dê tudo Amor e atacar Amor e atacar Amor e atacar Me atacar Amor e atacar Amor e atacar Eu não caido mais nas ruas Que eu sabia Eu não vejo mais A casa de uma alegria Os anos se passaram No campo e eu não via E quem eu queria Quem me esquecia Eu não vejo mais E quem me via Eu não vejo mais Por isso que eu me esquecia Não vou me atacar Não vou me atacar Eu não vou me atacar Por isso que eu me atacar Eu não vejo mais A cara que eu tinha Por isso que eu me ia E quem me toquei Achei algo estranho A minha barra estava Escavou Será que eu falei Que me esquecia Se eu desculpe E ninguém me via Eu não vou me atacar 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 A Lúcia Estrada Muito obrigada Um prazer enorme estar aqui hoje A Lúcia Estrada